Pessoal ainda não orientou, presidente. Como orienta a minoria? Senhor presidente, os partidos da minoria orientam o voto sim. A extensão do prazo do bienio para a primeira infância é da maior importância. Sinaliza uma preocupação com políticas públicas para um setor da sociedade de grande relevância. A gente tem que garantir a disputa do futuro. A desigualdade atinge diretamente as crianças nesse país. E aí, presidente Artulira, que gosta tanto do Rio de Janeiro, hoje eu recebi uma informação trágica. Pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, o número de pessoas mortas é maior do que o número de pessoas que nascem. Ou seja, é a morte vencendo a vida. E isso é a primeira vez na história, no primeiro semestre desse ano. Então, evidente que qualquer política pública relacionada à juventude, relacionada à infância, à primeira infância, é muito bem-vinda para a gente deter a política de... Aqui.